Alô, maltinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês viram no título e na thumbnail. Hoje vamos falar de livros. Trago-vos aqui as minhas leituras destes meses de Fevereiro, Março, Abril e agora Maio. Algumas foram releituras, portanto eu não me vou alongar muito, este vídeo não vai ficar muito pesado, mas eu não quero. Vou-vos falar assim por alto das leituras que li, os que mais gostei. Pronto, sem mais conversas, vamos lá ao vídeo e à minha opinião. No primeiro vídeo de janeiro, que eu vos disse que queria fazer mensalmente este tipo de vídeos, mas não é? Vocês têm visto que tem sido muito difícil, mas finalmente vamos fazer isso. Então, no final do primeiro vídeo que eu gravei em janeiro, no final de janeiro, eu estava a ler o Em Chamas, e eu já li o primeiro, que é o A Ferver, e estava a ler este Em Chamas. É um livrinho super levezinho, romance assim, erótico, tem partes eróticas, mas nada demasiadamente exagerado, nada pesado. Portanto, acho que vocês vão gostar. É a história do Rhys, é o amigo do primeiro bombeiro, que eu vos falei, que eu já não me lembro do nome, do bombeiro que era o personagem principal do A Ferver. Portanto, esta é a história do Rhys. Pronto, vai haver aqui o romance com a Sloane, que é amiga da namorada da personagem principal. Vocês entendem que eu já não me lembro dos primeiros nomes, não é? E estou-me a lembrar deste porque estou a ler aqui, mas sei que a história é muito boa, super levezinha. É da editora Cinco Sentidos. Eu gosto muito deste tipo de livros assim, levezinhos. É ótimo para quebrar leituras pesadas, para quebrar o ciclo de leituras pesadas. Acho que este livro é espetacular. É da Jennifer Blackwood. Portanto, aconselho bastante a sua leitura. Depois, deixem-me só por aqui. Depois, tive aqui uma releitura. Eu acho que foi a seguir. Nem sei se foi a seguir. Não sei se vai ser muito bem pela ordem. Eu acho que não até. Mas pronto, não interessa. Esta foi uma releitura. Silvia Dei, Rendida. Vocês viram que eu comprei num outro vídeo. Vocês viram que eu comprei os primeiros 4 livros desta série. São 5. Falta-me o último. E, então, aproveitei para reler. Então, reli já o primeiro. No Goodreads, parece que eu li muitos. Tenho 9 livros. Mas eu já li muitos mais. Porque, pelo menos, 4 ou 5 foram releituras. E um deles foi este. Fala-nos aqui da história do Gideon e da Eva. É a série Crossfire. Aí sim, são romances eróticos. Tem aqui pessoas com muitos problemas psicológicos, comportamentais, relações obsessivas, relações tóxicas, um pouco tóxicas. Isto é um livro, não é uma história, mas que realmente, se fosse vista de fora, são relações muito tóxicas. Mas, pronto. São duas pessoas com problemas, portanto, acabam por se complementar. O romance deles, pronto. É um romancezinho, assim, também muito clichê, vá, pronto. Mas, por acaso, foi uma série que me conquistou há uns anos atrás, quando eu li, pá, aí há 2 ou 3 anos, já não me lembro. Não mais, mais. Mas foi uma série que me conquistou em um livro que eu não podia deixar de ter em um livro na minha estante. Depois, li este Violeta, da Isabela Allende. Foi o meu primeiro livro com a autora. Eu adorei este livro. Gostei mesmo muito. Falam-nos aqui da Violeta. Ela começa o livro a falar-nos desde que nasce até aos seus 100 anos de idade. Eu estou aqui a relembrar um bocadinho. Mas, sim, ela nasceu em 1920, quando ainda se sentem os efeitos defustadores da Grande Guerra e a gripe espanhola. Portanto, ela vai passar aqui por duas pandemias, a gripe espanhola e o nosso Covid-19, não é? Que toda a gente, que todos nós hoje em dia conhecemos e estamos fartos. Eu ouvi falar nele e nunca mais desaparece o raio do bicho. Mas, sim, fala-nos aqui na sua trajetória de vida, desde que nasce até aos seus 100 anos. E é um género de cartas. São géneros de cartas a contar a sua história a outra pessoa. E eu gostei bastante deste livro. Então, como eu disse, foi o meu primeiro livro de autora e foi uma ótima estreia. Gostei mesmo muito. Quero ler muitos mais livros dela. Fala-nos aqui de factos importantes que aconteceram na história. Aquilo que aconteceu, o quanto afetou tanto as guerras, não é? A guerra, tanto as guerras como as pandemias, como afetam diretamente as pessoas, como afetam a sua vida, a parte económica, a parte social. Portanto, eu achei aqui este livro espetacular. Acho mesmo muito bom. Isabela Allende nunca desilude e aconselho-vos bastante. Quero agradecer à Porta Editora por me ter enviado este exemplar. Muito obrigada pela oportunidade de ler este livro fantástico mesmo. Vocês já sabem que, independentemente de me mandarem livros ou de me darem, ou seja do que for, eu falo aquilo que eu penso dos livros. Portanto, já fica aqui avisado. Quem entrou agora no canal de novo, já fica aqui alertado que eu falo aquilo que penso dos livros e não é por me terem oferecido. Neste caso, a editora enviou-me o livro, eu agradeço imenso, mas eu falo aquilo que penso e realmente este livro foi mesmo muito bom e eu o aconselho-vos. Depois, tenho aqui uma outra releitura. Vocês viram que eu comprei esta série, que é da Judith Macnoa, O Para Sempre. Então, eu reli este livrinho. Este livrinho também foi um disco que me conquistou em e-book. São romances, romances também um pouco eróticos, mas são romances históricos. São romances que eu adoro, tipo Julia Queen, pronto. Gosto bastante mesmo. Este aqui fala-nos da história da Vitória, exatamente. Fala-nos da história da Vitória, que é uma órfã americana. Ela é ali inglesa, mas vive na América. E que, então, fica órfão e se vê obrigada a mudar para a Inglaterra, para junto da família inglesa e, assim, conseguir um bom casamento para a irmã e para si própria. Porque, pronto, não é? Duas órfãos, nas alturas de 1913 e 15 e 20, não é? 1900, não, desculpem, 1800 e tais. E, pronto, um bom casamento era a salvação das mulheres daquela época. Portanto, temos aqui um livrinho muito bom, um romancinho muito levezinho, daqueles que é ótimo reler, quando se deixa, assim, uma leitura mais pesada. Portanto, olhem, fantástico. Adorei mesmo muito. Então, não foi estes livros que eu li a seguir, mas já que estou a falar destes, eu também reli o Algo Maravilhoso, que é o segundo livro desta série, também da Judith McNorn, não é? Óbvio. E este fala-nos da história da Alexandra. A Alexandra... Exatamente. A Alexandra é criada mais no campo, digamos assim, pronto, e ela acaba por conhecer, no meio de uma situação, assim, bem duvidosa e bem perigosa, acaba por conhecer o Jordan, pronto, e, basicamente, eles são obrigados a casar. Pronto, eu vou vos deixar, então, não é? Por perceber aqui o que se passa, mas, sim, ela acaba por conhecer o Jordan Thousand, mas vai acontecer aqui uma situação que vai mudar tudo, e eles casam, e ele é dado como morto, pouco depois. Portanto, aqui, temos aqui uma história muito interessante, também muito boa, e eu gostei mesmo muito, achei super interessante, outro romance levezinho, não é? Vocês já sabem, romancezinho, clichê, pronto, é tudo, é tudo o que eu gosto para quebrar um bocadinho, para quebrar um bocadinho outro tipo de leituras, e estes estão maravilhosos. Quem gosta de romancezinhos levezinhos, eróticos, assim, clichês, é isto, é isto que vocês procuram, é isto que vocês querem. Pronto, Exatamente, depois, eu fiquei, fiquei no início do terceiro, que é este, perto do paraíso, que vai contar aqui a história da Elizabeth, mas depois eu falo-vos melhor nele, quando eu terminar de ler, porque agora tem outras leituras à frente, então, só vos estou a mostrar, porque realmente fiquei no início deste livro, e ele é muito maior do que os outros, mas também é muito bom. Depois, então, outra leitura, foi esta, Seveva Casati Modignani, O Falcão, é uma leitura também assim, muito leve, que deixa-nos, Seveva, deixa-nos sempre aqui, grandes lições, grandes lições, grandes lições da vida, falam-nos aqui de personagens, não é, que podia ser qualquer um de nós, neste caso, falam-nos aqui do, de Falco, ele de, Rocco de Falco, acho que é assim, se não estou em erro, acho que é Rocco de Falco, pronto, que é um pé rapado, que nasce pé rapado, e que, mais tarde, acaba por a sua ambição, levá-lo a criar uma grande fortuna, e da Julieta, que o conhece, nos primeiros tempos de juventude, e que se apaixonam, e, e que, pronto, entretanto, uma infeliz, um infeliz acontecimento, leva aqueles, se separem, e que mais tarde na vida, aos seus 60 e tal anos, se reencontrem, e, pronto, passem aqui a viver, um amor diferente, e há aqui alguns segredos, que vão ser, que vão ser descortidos, ao longo desta história, eu gostei bastante, Se Beva Nunca Desiluda, é outra autora que nunca desilude, já é o segundo, que eu leio desta autora, tenho aí, Baunilha Chocolate e o Esplendor da Vida, para ler, Baunilha Chocolate, Esplendor da Vida, e Desesperadamente Júlia, Desesperadamente Júlia, acho que é assim, exatamente, tenho esses três, aí, que tenho usados, e alguns foram presentes, para ler, portanto, tenho a certeza, que não me vão desiludir, obrigada à Porta Editora, mais uma vez, por, por me terem enviado, este exemplar, eu gostei bastante, entretanto, saí o outro, que é, A Cor da Paixão, se não estou em erro, também gostava muito, de ler, de ler este livro, mas entretanto, não pedi à Porta Editora, porque tinha outras leituras, mas acreditem, em que se veva, não desiludo, e vale muito, muito a pena, depois, comecei a ler, este livrinho, da Anna Beckerman, se te pudesse contar, eu fiquei, a meio, mais ou menos, estou na página 116, não fiquei, não fiquei bem, bem a meio, mas mais ou menos, eu ainda não terminei, mas vou terminar, mas quando estiver, com uma disposição diferente, porque este livro, é um bocadinho, mais pesado, quando digo pesado, não digo isso, com uma conotação negativa, mas digo isto, do género, que é preciso, um bocadinho, tempo para digeri-lo, porque ele fala-nos aqui, da morte, do luto, de zangas entre imãs, coisas mal resolvidas, assuntos mal resolvidos, pronto, enfim, fala-nos aqui, de várias confusões, mas principalmente, a parte da morte, do luto, a doença, são assuntos, desculpem, são temas, que é preciso, digerir bem, e pronto, não é, e processar bem, e é preciso estar-se bem, para conseguir, conseguir processar, este tipo de leitura, e eu estou a gostar muito, acho super interessante, muito intrigante, o que se passa aqui, com as irmãs, com a Lily, e com a Jess, eu ainda não percebi, porque é que elas se entenderam, há aqui, um segredo, um segredo, muito bem guardado, e eu quero mesmo, descobrir, mas, sinceramente, é outro, que vai estar aqui, à espera, como o da Judith Macnault, mas, eu quero mesmo terminar, e sei perfeitamente, onde é que ficou, tem uma história toda, na minha mente, pronto, e acho mesmo, acho que vai ser mesmo, muito interessante, a Jess e a Lily, são irmãs, e tem a Audrey, que é a mãe delas, e que é a mãe, que está doente, que está a passar, por uma doença terminal, portanto, é um bocadinho, mais pesado, mas tenho a certeza, que vai valer a pena, depois, li aqui um, que amei, também, foi o novo, da Dorothy, Dorothy Compson, acho que é assim, eu sei o que vocês fizeram, foi um livro, maravilhoso, é um thriller, vamos ter aqui, olhem, eu digo, eu digo-vos uma coisa, eu, não fazia ideia, não conseguia adivinhar, quem era o assassino, sinceramente, o assassino, o assassino, que tentou matar a pessoa, mas, não chegou a conseguir, mas, esqueçam, que vocês não vão descobrir, quem é, é a pessoa menos óbvia, digo-vos, é, é mesmo assim, eu, eu não diria, que era aquela pessoa, mas pronto, e a Carlinha, que leu comigo, foi uma leitura conjunta, com a minha amiga, Carmo Augusto, que ela tem aqui em canal, eu vou deixar aqui linkado, e, já o Violeta, também foi, já o Violeta, também foi, uma leitura conjunta, com ela, um beijinho Carlinha, e nós as duas, não fazíamos ideia, não contávamos com este final, gostámos mesmo muito, foi muito bom, fala-nos aqui, então, da história da, da história daqui, de um bairro, de, de Bristol, se, se não estou em erro, não sou de Londres, não, não é do sul de Londres, mas acho que é, de um bairro de Bristol, acho que é assim, uma coisa, mas pronto, aquilo é um bairro, de, um bairro assim, um bocadinho mais chique, um bocadinho mais, select, não é, portanto, há aqui, a, como é que ela se chama? A Priscila, exatamente, estava-me aqui a tentar recordar dos nomes, a Priscila, que é a Coscubilheira do bairro, é a que sabe todos os podres, de todos os vizinhos, e é ela que vai, e é ela que vai ser violentada, ao ponto, de quase morrer, e ela, aqui este livro, começa com ela a dizer, que sabe quem é que a vai matar, e o porquê que a vai matar, portanto, temos aqui uma tentativa de homicídio, não chega a ser, mas eu pensei mesmo, que ela ia bater a volta até, mas ela sabe os podres de toda a gente, e depois ela, e então começa aqui o livro, a dizer que ela sabe quem é que vai matar, e quando, só não sabe quando, mas sabe o porquê, portanto, depois ao longo deste livro, vamos vendo aqui, um diário que ela criou, sobre todos os podres, sobre todos os segredos, dos vizinhos, e há aqui uma pessoa, um vizinho, a quem ela entrega este diário, e que vai tentar descobrir, quem é que, quem é que tentou matar a Priscila, quem é que lhe queria assim, tanto mal, e vocês vão acabar por ver, que muita gente, certeza que lhe queria mal, portanto, foi muito, muito bom, deixou-me agarrada, do princípio ao fim, mesmo, gostei mesmo muito, e quem gosta de thrillers, dê-lhe uma oportunidade, que vocês vão gostar, a Carlinha, que já leu mais, desta autora, disse que realmente, Dorothy Combson, não desilude, portanto, eu sei que ela tem razão, e agradeço também a Porta Editora, porque também me enviou este exemplar, e acreditem que eu quero ler, muito mais desta autora, mesmo, depois, o último livro que eu li, foi este livrinho, que é outro, maravilhoso, que eu gostei bastante, descobrir este autor, é um autor português, é o José Rodrigues, Uma Vida Entre Marés, o Rodrigo, desculpem, o José, já tem, acho que, mais quatro livros, editados, quatro ou cinco livros editados, e eu já os quero ler todos, porque este livro foi mesmo muito bom, é um livro, também assim, com personagens muito reais, como nós, com situações que poderiam acontecer a qualquer um, com problemas que qualquer um poderia ter, problemas familiares, financeiros, pronto, enfim, eu gostei bastante, acho que o livro tem muito sentimento, é uma leitura, ao mesmo tempo assim, leve, e eu li isto em três tempos, também foi uma leitura conjunta com a Carla, nós lemos muito rápido o livro, tivéssemos nós mais tempo, e tínhamos lido muito mais rápido ainda, porque realmente ele nos prende, e é uma leitura muito boa, muito fácil, muito fluida, gostei mesmo muito, 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 é um livro que me emocionou, não é fácil um livro me emocionar, mas este livro conseguiu, conseguiu emocionar-me, e é um livro com uma bonita história de amor, história de amor maternal, história de amor romântico, não é? e de amizade também, gostei mesmo, 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 mesmo muito, eu vou estar no sábado, se Deus quiser, com o José, eu quero muito que ele me autografe o livro, quero muito conhecê-lo pessoalmente, e dizer-lhe que esta obra é, muito, muito boa, espetacular, é um livro, que acaba por falar muito dos sentimentos, é muito poético, e ao mesmo tempo, não é poético, não tem poemas, percebem, mas é assim muito, fala muito do coração, é muito aberto, pá, vale, vale mesmo a pena, eu gostei mesmo muito, e acho que vocês devem lhe dar uma oportunidade, obrigada à Porto Editora, por me terem enviado este exemplar, eu adorei, a sério, comprem este livro, vocês não vão se desiludir, não vão mesmo. Entretanto, só tenho aqui duas coisinhas a dizer, chegaram-me aqui, dois livros novos da Porto Editora, que eu ainda não li, um deles é aqui, o Marion, que é da Wendy Holden, eu estou-vos a mostrar, antes de ler, só para vocês saberem, conhecerem assim, um bocadinho das novidades, vocês sabem, que eu vou postando todas as novidades, que vão saindo, que eu tenho conhecimento, não é da Porto Editora, principalmente, no meu Instagram, se não me segue, já tenho aqui o link, aqui o link na caixa de descrição, então, eu recebi este Marion, que nos fala aqui, supostamente, da Marion Crawford, que vai ser, que vai ser aqui, supostamente, a preceitora, exatamente, que vai ser a preceitora das princesas Isabel e Margarida, portanto, é da Rainha Isabel II, e da sua irmã, da Margarida, isto, acho que é inspirado em factos reais, e é um romance histórico, portanto, pareceu-me super interessante, sinceramente, pareceu-me mesmo, muito, muito interessante, romance histórico, é a minha cena, eu gosto mesmo muito, romance em geral, mas romance histórico, gosto bastante, e este aqui é baseado em factos reais, portanto, sério, se é fado de The Crown, este livro é para si, é o que diz aqui, portanto, eu comecei a ver The Crown, sinceramente, só não vejo mais, porque o meu marido não gosta, mas eu gosto muito deste tipo de temas, portanto, acho que vai ser interessante, e entretanto, ontem recebi este, o dicionário das palavras perdidas, de Pip, Pip Williams, e eu ainda não entendi muito bem, sobre o que é, mas, pareceu-me super interessante, eu o deixei-vos, deixei-vos no meu feed, um videozinho deste livro, portanto, mostra-vos mais ou menos, aqui o que diz a sinopse, e aqui diz que, supostamente é, a história da Esme, nasceu num mundo de palavras, órfã de mãe, e irreprimivelmente curiosa, passa a infância no Descriptorium, um barracão do Jardim de Oxford, onde o pai e um grupo de lexicógrafos, dedicados, selecionam palavras, para o primeiro dicionário de inglês, portanto, acho que vai ser muito interessante, mas já sabem que vão acompanhando tudo, pelo Instagram, ou por aqui, eu vou-vos falar, eu vou-vos ainda falar deste livro, depois, outra novidade, que eu tenho aqui, e é a última, não é novidade, não é este livro, mas vai sair, a continuação, da Prisioneira do Tempo, da Patrícia Madeira, que eu já vos falei aqui, que eu já tenho aqui a opinião no canal, eu vou deixar linkado para vocês verem, e que este livro, como se vocês viram esse vídeo, vocês sabem que eu amei, foi um dos livros, sem dúvida, um dos livros do ano 2021, eu gostei mesmo muito, a Patrícia Madeira, é uma autora de revelação, saiu o primeiro livro dela, o ano passado, que foi este, então, Prisioneira do Tempo, livro 1, Recife, e entretanto, então, vai sair, no dia 23 de junho, o livro 2, não é Prisioneira do Tempo, mas Atlântico, acho que é assim, Atlântico, 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 algo assim, pronto, não estou a mentir, mas qualquer coisa, vocês vão ao meu Instagram, eu tenho lá tudo, estou sempre a partilhar, Coisas da Patrícia, e espero muito, 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 muito mesmo, receber o segundo exemplar, se não receber, eu vou comprar, vai ter que ser, porque, acreditem, vale muito, muito, muito a pena, mesmo, não estou a inventar, não é, vocês já sabem, aqui falam-nos a história da Manuela e do Francisco, é um romance histórico, temos aqui Viagens no Tempo, temos aqui Amor, Traição, pronto, enfim, vocês vão gostar, eu tenho a certeza, é um bocadinho grande, mas não se assustem, porque vale a pena, tem muito conteúdo aqui, e pensem assim, quem lê devagar, pensem assim, tenham um livro, para algum tempo, para ir para duas, três semanitas, vocês têm aqui um livro, muito bom, para quem lê assim, mais pausadamente, não é, para quem lê assim, mais seguidinho, dou-vos uma semana, se calhar nem isso, e já acabou o livro, mas pronto, era só para vocês ficarem com esta nota, dia 23 de junho, sai a continuação, da, da prisioneira do tempo, bem, maltinha, eu fico-me para este vídeo, acho que já vos mostrei tudo, espero não me ter alongado muito, não ter sido muito chatinha, eu gosto muito de fazer este tipo de conteúdo aqui para o canal, gosto de fazer de tudo e mais alguma coisa, e este tipo de vídeos não sai sempre, eu sei que também não tem muita visualização, mas também não é por isso que eu os faço, eu faço porque eu gosto, e sei que há eleitores desse lado, e sei que vocês também gostam de saber as novidades, que também gostam de saber dicas, de livros, e de vários temas, portanto, estou aqui para isso, se vocês tiverem alguma dúvida, digam, às vezes há livros que, pronto, eu acabo por não falar aqui, por exemplo, o Rendida ainda não tinha, eu já tinha lido, nunca tinha falado, o Algo Maravilhoso, e o Para Sempre, eu acho, já tenho aqui nos primeiros vídeos do canal, portanto, eu também acho, se calhar vou deixar aqui linkado, para vocês verem, darem uma olhadela, se vos interessar, e pronto, maltinha, fico-me por aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, subscrevam o canal, se gostarem deste tipo de conteúdo, ou outro conteúdo, que tenho aqui no canal, temos muitos vlogs, vlogs todas as semanas, e deixem gosto, partilhem, comentem, que eu fico muito feliz, de falar com vocês, sigam-me no Instagram, e um grande beijinho, tchau, 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 Tchau.